O Ministério da Defesa da Rússia divulgou nesta terça-feira imagens do comandante da Frota do Mar Negro durante uma reunião para desmentir a alegação da Ucrânia de que o almirante Viktor Sokolov morreu na semana passada em um bombardeio na Crimeia. Nas imagens cuja autenticidade não pôde ser verificada, o almirante Sokolov aparece de uniforme militar durante uma reunião por videoconferência presidida pelo ministro da Defesa, Sergei Shoigo. Um comunicado que não menciona o militar por seu nome afirma que a reunião aconteceu nesta terça-feira. O Kremlin não respondeu às perguntas sobre o comandante e enviou os questionamentos ao Ministério da Defesa poucos minutos antes da publicação do comunicado. A Ucrânia bombardeou com mísseis na sexta-feira a base da Frota Russa no Mar Negro em Sebastopol, na península anexada da Crimeia. O exército ucraniano afirmou na segunda-feira que o ataque matou mais de 30 militares, incluindo Sokolov. Após a divulgação das imagens, as unidades de operações especiais ucranianas afirmaram que estavam tentando apurar a situação. O bombardeio contra o quartel-general da Frota Russa no Mar Negro foi um duro golpe para Moscou, que sofreu recentemente vários ataques contra o porto de Sebastopol. A península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014, é uma posição logística-chave para a ofensiva russa na Ucrânia.